É pessoal, e após quase 40 horas na estrada, chegamos aqui no Velo Park, meu, quantas vezes eu já sonhei em estar nesse lugar e hoje eu tô aqui, queria agradecer a todo mundo que participa e participou e tá me ajudando nesse projeto de poder estar num lugar igual esse aqui, pra mim é realmente um sonho. Eu tô manobrando a van aqui, eu não sei onde eu vou deixar a van ainda, se vai ficar ali do lado box ou se vai ficar aqui mesmo, então tô achando um lugar melhor pra colocar ela, o Gordão já tá ali, vou esperar ele e ver onde é que eu vou colocar essa van. Pessoal, finalmente cheguei aqui na pista e, meu, que lugar maluco, caro do céu, quantas vezes eu imaginei estar aqui e hoje cá estamos nós, que dia mais abençoado, galera. Largada ali, Pinheirinho, procedimento de largada tudo ali, 201 metros ali no placar, essa pista aqui tem 402 metros, meu, como eu queria que essa prova aqui fosse de 402 metros. Que lugar louco. Olha o pôr do sol que tá rolando ali, olha a coisa mais linda. Olha pessoal, primeira passada das motos, hoje é quinta-feira à noite, primeiro treino, ninguém andou ainda, minhas coisas estão lá no trailer, o trailer tá montado, eu tô atrás aqui da tua de controle, e agora vou dar a primeira passada pra ver o que as motos vão fazer, é bom eu estar aqui pra dar uma olhada, ver como que tá a pista, se tá colando ou não, são seis motos pra passar, vai descer mais uma agora, tá faltando uma EDC, tá se arrumando lá, que ele acabou de andar com o carro, e vamos ver o que as motos vão fazer no primeiro treino. e vamos ver o que as motos vão fazer no primeiro treino. 6,9 o Maia e 5,9 o Gaveta. Aí galera, Rafinha vai dar o... E aí pessoal, o Lucas preparando pra puxar agora, uma drag. Viu, que essa moto é comprida, vocês não estão ligados, o comprimento total ali ó, de roda até o fim do Libar, eu te falo que dá uns 4 metros. E aí pessoal, deu o burnout agora, escapou uma parte da pressionização ali ó, a parte que vai pro intercooler. Como é treino aqui, a gente tem tempo pra reparar a moto pra próxima largada, passa um carro e depois a moto volta, já fica aqui no alinhamento. Isso aí é decorrência da mão do mecânico, né Murilo? Não, eu não perguntei nada, deixei você falar, tá ligado? Não, mas eu sei que era isso aí que tu queria ouvir. Ô Gordinho, o que aconteceu aí mano? Que otário aí. Eu acho que foi ele que mexeu na moto, não foi? É sempre assim, quando eu dá alguma coisa errada... Murilo, quando quiser fazer tua moto, me chama no WhatsApp ali que eu passo pra ti. Quando acontece essas coisas na moto é porque a gente mexe, né? Ele nunca mexe, né? Aí galera, soltou a pressurização aqui que vai pro intercooler ó. Dá uma pressãozinha na braçadeira aí e pau. É normal, isso aqui é coisa de corrida, solta mesmo. E a culpa é... O Paraná tá conversando agora, não pode. Dando desculpa, por que que não apertaram? Ele falou que foi o feio, acabou de me dizer, ah, o que eu faço não dá problema, foi o feio e o boutique que montaram. E o merendinha. E ele... Sabe o que aconteceu? Isso aí, porque ele tava lá na praia de boa essa semana. Sim, comendo queijo. Ô Renato, isso é tudo culpa tua, cara. Comendo um camarógio. Tu é um cara que não merece o nosso respeito. O cara acabou de botar uma chapa de 50 mil reais. E a pressurização da moto é com cano de cadeira, eu vou tirar. Ah, tava flush mesmo. Vou ligar e vou demitir. Ah, pra você demitir alguém primeiro, você tem que contratar e pagar a pessoa, né? Todo mundo que trabalha lá, trabalha de graça. Por que que você ficou quieto? Porque não cabe eu responder pra gente isso aí. Não, é que a gente sabe que é verdade. Gosto que 100 reais por semana não é dinheiro. Não vale nada então o dinheiro mais. 100 reais você gastou só de queijinho na praia essa semana. O Renato que pagou. O Renato que pagou. O Renato que pagou. Gaveta da pista. Aí pessoal, primeira largada do Lucas. Do fim de semana. Fim de semana não, né? Hoje é quinta-feira ainda. Torcei pra dar tudo certo. Essa moto aqui é muito rápida, mas tem muita coisa adaptada. Então, é tipo a minha Hayabusa. Não é que a minha Hayabusa tem tanta coisa adaptada. Que paz? Tchau! 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 5,9 a 209 km por hora A passada é boa, limpa, não veio potência Mas a passada é bem boa 4,9, você entendeu o que eu falo? O Gordo, eu nunca vi um bagulho desse na minha vida Que isso, velho Como foi reto, cara Que louco, 4,9, galera Mas que outro carro agora, vamos ver que vai virar Esse cara é o mesmo dono do Opala Metal Um carro de mais ou menos 2.000 cv Eu não vou nem pôr a moto com ele pra andar Porque não dá, na verdade não dá Não largou, galera, não largou Algum problema ali, não saiu o carro Aí pessoal, esse aqui era o antigo Meu, eu tô de cara com o que esses carros largam E o quanto empurra lá pra cima Não é que ele sai e morre 5,3 a 248 km por hora, galera Você tá louco, você viu o tanto que empinou o carro? Ah pessoal, o Chevette preparado pelo Ariel lá da TechForce Essa equipa aqui, o Ariel Foi um dos caras que preparou a minha raiva pro grupo de rua E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL